Para fazer meu samba Sem ciçaria Quer se casar Uma igreja e na pretoria Cabrocha assim Volto de ver Não tem carmim Mas faz em dois Terceiro para fazer, para fazer Para fazer meu samba Não tirei de som A balsa bonita Nascida na roça Tem aroma Quando vem da igreja Lá da freguesia Traz no olhar Feitiçaria Vou ajudar Um dinheirinho Para fazer Uma casa lá no campinho Laca, broxinha Flor e mulher Mais de ser Minha Quanto Deus quiser Para fazer meu samba Não tirei de som Não tirei de som Não tirei de som A balsa bonita Nascida na roça Tem aroma Quando vem da igreja Lá da freguesia Traz no olhar Traz no olhar Feitiçaria Traz no olhar Feitiçaria Quer se casar Numa igreja e na pretoria Cada chacinho Volto de ver Não põe carne Mas faz De joirecer Não põe carne 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 Obrigado.